Filme do Batman, velho, em Lego. É tipo um sonho virando realidade. Então, Lego Batman, que é um filme subsequente da franquia Lego no cinema, que agora, acho que já lançou o trailer de Ninja e tudo mais, que é basicamente Lego Ninja. Duvido que depois seja Lego Piratas. Depois desse filme, tudo que tem a Lego, eu vou assistir. Porque o filme, ele traz o seu tipo de comédia bastante interessante e inteligente, também dando referências ao personagem, principalmente em questão de fases que o personagem passa e tudo mais. Interessante como a relação do personagem com os seus sidekicks também é desenvolvida no filme. O filme é muito engraçado, cara. Muito engraçado mesmo. Eu acho que é bem mais engraçado pra quem gosta do personagem, sabe? Caso você seja um fã do Mocebo, você vai entender diversas coisas que realmente a maioria das pessoas não vai. Mas, mesmo assim, caso você não entenda muito de Batman, o filme consegue trazer aquele entretenimento com a ação dos personagens, que é bastante interessante. Tem esse negócio de construir as coisas, Lego e tal. Eu só achei o filme engraçado, cara. Entretenimento puro, inteligente e faz uma homenagem bem interessante às diversas fases do personagem, assim como o próprio personagem em si, com o seu twist e tudo mais. Todo mundo gostou do Lego, o filme, onde o Batman aparece, gostou do personagem que ele é daquele jeito ali e fizeram um filme só disso, cara. E funciona muito bem. A animação é algo que se destaca mais ou menos assim, porque é um estilo diferente, em que você tem quase que um stop motion, CGI, mistura e tal, que traz um ar bastante único ao filme, assim como o filme Lego e tal. Então, vale muito a pena você assistir o filme. Agora, a dublagem é boa? É boa, entendeu? Eu não tenho muita reclamação em animações em questão de dublagem, porque, na maioria das vezes, a dublagem de filmes muito conhecidos é muito boa. Só não é boa quando os filmes são uma porcaria, assim, são com orçamento baixo e realmente não dá pra dublar com grandes nomes e tal. Então, é um filme muito bom, vale muito a pena você assistir. Melhor que 50 Tons Mais Escuros, pelo amor de Deus, nem compara. Vá assistir Lego Batman. Lego Batman. É esse o filme pra você assistir. Não 50 Tons Mais Escuros, esse filme é uma merda, mas Batman. Bem, tem esses dois vídeos aqui, um deles provavelmente é 50 Tons Mais Escuros, mas é isso, cara. A vida é assim. Você, às vezes, tem filmes que lançam e eles são ruins. Mas, devo dizer uma coisa. Caso você tenha gostado do anterior, esse também você vai gostar, eu acho. Não esqueça de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e tem o site Multiverse Bic na descrição do vídeo. E é isso aí.